Chiqueira, vai, vai Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Volta, volta, volta Aqui não sozinho, na minha ilusão A venceda que eu fiz, foi levada a ser Ao meu lado só nessa graça ou então Como foi madurar o pedra que é todo Como pude esquecer o amor de Deus Viva na, vãs e danã É raro é o nome, foi eu nem errei Mas o pedra foi feio, pra quem sabe dar Acende a certeza que o meu regresso O pedra de amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Viva na, vãs e danã Viva na, vãs e danã Obrigado.